Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveiras Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Ronaldo 242 Hoje eu estou aqui na LexK Veículos, na cidade do Eduardo Magalhães Eu vou deixar o contato deles aí na descrição, gente, para mostrar essa moto Alguém sabe que moto é essa? Linda, né gente? Uma das minhas 4 cilindros favoritas Essa daqui é a CB600F Ronit da segunda geração A segunda geração da Ronit, só que a primeira geração que foi com injeção eletrônica Olha que moto bacana, gente Temos aqui um motor de 4 cilindros e refrigeração líquida de 112 cavalos de potência Olha só Linda demais, né? Eita Nessa daqui, gente, essa daqui não é a versão com ABS Porque na época não era necessário Não era por lei essas motos virem com ABS Então, na época era disponível em duas versões Com e sem ABS Essa daqui é a versão sem o ABS Mas é belíssima, né? Olha só que motão invocado Uma pena que saiu de linha, gente Essa moto Coincidentemente Foi a primeira 4 cilindros que eu já andei na vida Foi numa Ronit Desse modelo aqui Mostrar os detalhes Temos aqui um painel Misto, analógico E digital na partezinha de baixo E glúteos de posição São até bem simples Comando simples no punho Não tem muita coisa não Com corta corrente Partida É uma moto até bem simples É claro, da época, né, gente? Não que a iluminação ainda é com lâmpadas halógenas Na dianteira Farol Setas E lanterna traseira Com esse desenho Que é até bem bonito Olha só Bonito, né? Aqui Essa parte vinha mais puxada E o banco ficava mais para a frente Esquisito, né? Esse desenho aqui dela Porque o banco é aqui E a abeta mais embaixo Alcinha esportiva Dá uma olhada Que o rapaz está lavando os carros, viu, gente? Então Perdoe aí Uma moto excelente Gente, infelizmente hoje Ronit Está um pouquinho difícil encontrar uma boa, né? E barata Hoje em dia a moto está bem cara Essa daqui está saindo por 32 mil reais Vai para uma Ronit Bonita do jeito que ela está Até que está ok, gente Então valor bem razoável Tem marcas de lava jato Coisa do Luiz Eduardo Magalhães mesmo, gente, ó Isso aqui Luiz Eduardo Magalhães Os caras lavam no lava jato E acabam estragando Esses comprimentos aqui Esses parafusos Acabam estragando bastante Olha Que pena, né? Judiação Mas isso aqui até que é fácil de cuidar, viu, gente? Não é um trabalho do mundo todo Você só precisa ter paciência Para lavar Ariar E botar um produtinho antiferrugem Fica top novamente Aqui, ó Lavou Ariou Deu um grauzinho Fica top de novo Deixa eu falar aqui Da posição de pilotagem Dessa moto Gente, é o seguinte CB600F Ronit É uma posição mais esportiva Baixinha Uma naked, né? Ela é melhor do que a FZ6 A posição do banco dela Banco até E essa pedaleira Um pouquinho recuada Mais baixa Um pouquinho altinha, né, gente? Essa pedaleira é meio alta E é mais ou menos na altura do banco Então É uma posição Não tão confortável Mas não é tão desconfortável Quanto a FZ6 XJ tem uma posição melhor Só que se você for comparar Uma Kawasaki Cara, isso aqui É show de bola demais As Kawasaki Tem uma posição muito esquisita O banco é muito curto O tanque é bem É curtinho E o banco fica ali pra frente Fica muito esquisito Aquela posição Agora Mostrar O que realmente importa Em uma Ronit, né, gente? O ronco Gente, como é uma moto De maior cilindrada Espere aquecer um pouquinho Assim que ela aquecer Eu dou uma aceleradinha Pra vocês verem Tá ok, gente? Olha, ó Ponteirinha no estilo original Que é raro em Luiz Eduardo, né? Está bem bonita Deixa eu ver se aqueceu Ah, já está quente já, viu, gente? Olha se ela tinha sido ligada hoje Olha só que ronco bonito Dessa moto Cara, está muito legal Parece no original, velho Nossa, está muito top Essa ponteira Está parecendo o original Que é muito raro, gente Por isso que é extremamente cara Essa ponteira Que é muito difícil Você encontrar um originalzinho E parece que está original Nossa Olha que visual bonito Cara, que moto Bonita, gente E não está tão cara Por outro valor atual Deixa eu subir aqui em cima Para vocês verem Não, não Tá bom Deixa eu subir aqui em cima Para vocês verem Olha só Posição naked Mas é uma posição bem interessante Esse daqui, gente Foi Desse modelo aqui Foi o primeiro Que eu já pilotei De quatro cilindros A embreagem Está com a regulagem Bem dura Nossa É Luiz Eduardo O pessoal acha que Regular a embreagem Deixar no máximo Deixa a moto melhor Acaba com a embreagem Mas Preto Está ok Que motão Nossa Olha Coisa bonita Minha posição Meu pé Olha Aqui embaixo Bem legal Ela só é pesadinha Gente Eu vou colocar Vou deixar todos os dados dela Ficha técnica dela Aí no vídeo Para vocês E aí Quem curtiu A CB600F Rony Se você curtiu Esse vídeo Deixa aquele like Se inscreve Nosso canal Gente Toda semana Tem vídeos novos Para vocês Vídeos novos Todas as segundas Quartas e certas Vídeos curtos Ou sábados e domingos Me segue lá no Instagram No arroba Ronaldo Oliveira 242 Mais uma vez Agradecer aqui Alex K Veículos Na cidade do Luiz Eduardo Vou deixar o contato deles O endereço Aí na descrição do vídeo Gente Caso vocês queiram visitar aqui Comprar ou seu carro novo Ou moto nova Pessoal Mais uma vez Muito obrigado por me ouvirem Até agora Tchau Tchau